Olá gente, olha a extraordinária da Paulinha para mais um vídeo aqui juntinho com vocês. E hoje estou aqui no santuário Padre Biafina para mais uma missa aqui, né? Dia 19 e hoje é dia de São José. Olha, já adquiri minha bela camisa de Padre Biafina, olha que linda ela. Tá vendo? Que lindo. Amei, gente. Então, hoje como é dia de São José, vamos ver como que tá aqui, gente. Vou pegar aqui a visão para vocês, espero que vocês gostem. Vocês que não podem estar aqui hoje, estou aqui, né? Pegando a visão para vocês. Vamos para o vídeo? Olha aí, gente, como que está? Já tá muita gente por aqui hoje. Choveu bastante. Por aqui. Deu uma chuvinha boa, né? Dia de São José. Estou aqui para pegar a visão para vocês mais uma vez aqui no santuário. Nesse dia de São José. Pedir a São José para que proteja todos os agricultores, né? Dando saúde e tudo de bom, né? Não só os agricultores, mas todos os pessoal que estão aí em São Paulo, em outros países, né? E você que é de São Paulo, que está aí em São Paulo, que é daqui, está aí de São Paulo, né? Mandar um abraço para todo o pessoal que trabalha na portaria. Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, que não é fácil, né, gente? Porque é um pouquinho difícil. Mas, com a dificuldade, tendo Deus, a gente vence tudo, né? Primeiramente, Deus, e a gente vence tudo. Então, que Jesus Cristo abençoe a vida de todos, não é isso? Vamos ver aqui como é que está. Está muito bom hoje aqui. Não está sol, nem está chuva, sabe? Está um crime bom. Aqui hoje é uma bênção de Deus. Já se inscreve, já dá o like, já compartilha, já comenta. Dá um abraço para a irmã Graça. Irmã Graça, que é prima do padre Biapino. Está lá, Maranhão. Abraço para ela, que está aqui faz um mês que ela estava aqui, né? Olha aí, ó. Que coisa mais linda. Benção de Deus na nossa vida, né? A gente poder estar aqui, celebrando mais um ano de dia de São José. E que o padre Biapino também possa nos abençoar. Sempre. Oi! Oi! Então, gente... Jesus Cristo possa nos abençoar. Sempre. Eu vou ver aqui como é que... Eu estou aqui. Olha aí, ó. Não entende. Lanche. Olha aqui várias comidas gostosas. Boulos. A cidade está chegando. Chegando aqui. As pessoas que vêm para Ponhar a missa. Várias regiões. Oi. Gente, e quando eu ia chegando, sabe quem estava ali? O ônibus de Tom Oliveira estava aqui. Olha aqui. Ainda continua essa praca. 10 do dia. Na missa do mês passado. Aqui está cheio de carro. Hoje tem bastante gente também. Olha aí gente. O ônibus de Tom Oliveira está ali. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês. Não sei onde vai ser o show dele. Mas ele se encontra ali. Aqui. Você encontra aqui. O pessoal está aqui para tirar foto. No momento de Tom Oliveira. Brinca. É uma benção. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão pegando a visão. Estão pegando a visão aqui de vocês. Aproveita. Olha aí. Campina Grande. Campina Grande na área. Olha aí. Campina Grande. Campina Grande. Um abraço aí para Campina Grande. Aproveita e tira foto. Aproveita. Pronto. Eita. Minha keenfa é sem falar. Oi, Campina na área, Deuzirã. Olha aí, Campina. Vai ficar mais jovem? Olha o tom na área. As duas ou só uma? Filma aí, filma aí. Filma aí. Para o próximo ano, ele mandar de graça de Campina Grande para aqui. Muito bem. A gente viu. Faça um sorriso com o gato aí, todas as três. Eu vou até dar. Quem vai gostar é o... Eu vou até dar. Fique quieta, Fique quieta. Não tô dando água, Arthur. Ele já matou a sede. E vocês já vão? Chegaram que hora? Nós já vim de Guaraveira, todos os dias chegamos eram 8 horas. Fizeram a visita e já vai? Nós fomos para Fredão e Anjo. Aí como a gente se atrasou lá, nós já fizemos maduro e estamos indo embora. Ah tá, então boa viagem. Quer dizer que Tom Oliveira mandou o ônibus, foi? Foi! Tá, tchau! 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 Vem, eu vou sair aqui gente. Oi! Tá atrapalhando. Tchau! Vai diretamente para o YouTube. Pronto! Pronto! Valeu! Tchau! Tchau! Gente, o bichão vai saindo agora. Obrigado! Deus abençoe! Ei gente gente, acabei de ganhar uma lembrancinha de São José. Olha! Que felicidade gente! Olha aqui ó, a lembrancinha de São José que ela me deu. E eu vou esperar ela sair. Boa viagem! Vamos por Deus! Estamos chegando. E olha o Tom aí ó. Pra ver, tá saindo. E aí ó... Vai sair hoje, né? Vai sair hoje o meu. Vai? Vai! Vai! Vai sair hoje de noite. Chega, Josélia. Chega, Josélia. Trouxe 50 minutos. Chega. Fazer uma turma. Bora. Chega, Josélia. Olha aí, ó. Viu bem, Josélia, que é a sete, viu? Que é? É, lá dá pra cantar o seu corpo. Olha aí, ó. Que lindo. Vou tirar uma foto de vocês. Tão lindos eles. Eita. Ficou. É que eu tô filmando. Ah, tá filmando. Filma ela. Vou esperar ele sair. É. Aí eu ver. Filma vocês. Olha aí, ó. Aí quando eu chegar em casa, eu mando o vídeo pra vocês. Tá bom. Toda vez que se sentir saudade e quiser olhar, é só olhar. Vai ficar no mesmo. É. Valeu. Valeu. Eu vou chegar na foto. Vou chegar na foto. Filma o motorista também. Tá bem? É o motorista do Oliveira. Eita. 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 A CIDADE NO BRASIL Esse é o povo que vai morar no céu Esse povo que mora no céu Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Eita coisa linda! E viva São José, né? Pode vir a Pina, né? Pode vir a Pina Então gente, deixa lá aí Que eu não quero ir não, quero ficar Eu vou passar pra ele A menina me deu Tchau gente A cidade do pessoal aqui, são de onde? Campina Grande Todo mundo de Campina Grande? É! É! Parou que nosso senhor perfecou Parou que nosso senhor perfecou Olha aí Que benção Quer dizer que vinha de Pai de Pai de Pai de Aminhão E para Biapina agora, né? Ô benção. Vai Biapina. As duas. Faz aqui, ó. Você vai ver o canal que passa. É, logo da Paulinha. Mas eu vou mandar para ele. Ah, tá. E para a Josélia. Aí ela espalha. Aí você se inscreve no canal, gente. Tchau. Jesus Cristo abençoe a viagem de vocês. Olha aí. Como é teu nome? É Paulinha. Eita, benção. Vamos com Deus, gente. E volte sempre. Volte de novo. Tchau. Cadê o motorista? Vou não. Eu vou ficar. Tchau. Olha ele. Cadê a Nazaré? Tô em casa. Minha bruxa. Cadê não, né? Não, vim de moto lá. Ah, tá. A Nazaré também é a gripe. Bichinha. Ficou lá em casa. Tá na luta. Tô. Tão linda ela. Com gripada. É, tá gripada a bichinha, mas é melhor. E é só, foi? Igual. Não é só. Tô aqui pegando a visão. Olha aqui, gente. Toda vez eu tenho que vir aqui, ó. Toda vez eu tenho que vir aqui, hein. A de Cristiano. Olha ele, Manoel Lotera. Onde que ele tá se escondendo? Manda aí um abraço pra Manoel e Aparecida Araújo. Manoel e Aparecida, um abraço pra vocês e tudo de bom. E tamo com saudade. Volte logo pra gente tomar aquele café, né? É, exatamente. Se Deus quiser, logo, logo. É. Tô vendo toda a equipe de liturgia cantando. A menina sabe? A menina sabe? E quem do mundo quer bem? Se junte alegre para a festa. Tem só por dia a tristeza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto